Estou louco Estou louco Estou louco Às vezes eu me sinto deslocado e só o que faço é prestar atenção Não importa onde vou e nem onde estou Eu sou presto atenção É difícil isso, eu me perco em mim mesmo E me falta, me falta essa atenção Eu estou louco, eu estou louco Eu estou louco, eu estou louco Talvez se eu tivesse de rigor, se alguém tivesse visto Me dá dessa atenção Na verdade eles me afastam Na verdade é que eles querem Eles chamam a atenção Será que eles também Ou alguém perto deles Presta atenção Eu estou louco, eu estou louco Eu estou louco, eu estou louco Acho que estou louco, sim, eu estou A verdade é que eu estou Eu sei que eu vou Não, 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 não estou Eu estou louco, eu estou louco Não estou louco, não estou louco Eu estou louco, eu estou louco Eu estou louco Você está louco, eu estou louco Eu estou louco Amém. Amém.